Então, vamos lá. Então, a partir de agora, oficialmente, a Alexandra está conosco. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Particularmente, eu fiquei muito feliz com essa iniciativa da Secretaria, na distribuição desses tablets. Acreditamos que vai ajudar muito essas crianças, né? Muito mais prático para eles do que o material ampliado e a gente espera que eles aproveitem bastante. Eu sou a Miriam, Supervisora de Ensino, faço parte da equipe de Educação Especial da Diretoria de Ensino, juntamente com a Supervisora Edilene, o Supervisor Manuel e a PCNP Alexandra. Então, nós temos duas Alexandras na reunião. Alexandra Gonçalves, que é a nossa PCNP, trabalha conosco na Diretoria, faz parte da Educação Especial, tem sido, assim, uma grande parceira, né? Veio somar bastante na equipe. E nós temos a Alexandra Campos, que é a professora da Sala de Recursos de Deficiência Visual. Então, a professora Alexandra, né? Que tem aí os conhecimentos sobre deficiência visual e ela é que vai nos ajudar hoje fazendo essa formação para os alunos, familiares, os proatecs, né? Das escolas, que vão ajudar muito nas crianças, né? Na utilização. Foram convidados também os professores coordenadores das escolas e os professores que trabalham diretamente com esses alunos, que têm oportunidade de participar, também foram convidados hoje. Nós recebemos essa primeira remessa de tablets, que nós já distribuímos, aguardamos, né? O recebimento dos demais. Então, estão presentes aqui hoje aqueles alunos que já receberam tablet. Então, a professora Alexandra Campos, né? Que eu não escondo de ninguém, que eu sou fã número um dela, uma pessoa maravilhosa e grande profissional, que sempre nos ajuda bastante e auxilia muito as crianças, né? Que ela atende lá na sala de dever. Então, vou passar a palavra para a professora Alexandra. Agradeço a presença de todos, a paciência, né? Devido ao atraso. E tenho certeza que nós teremos aí informações valiosas com a professora Alexandra. Alexandra, agora é com você, querida. Mas eu fico muito feliz, porque nós conseguimos trazer, a Secretaria de Educação conseguiu trazer para a região de Mauá esses tablets. E assim, desde 2020, com o início da pandemia, os alunos com baixa visão, eu sei do sofrimento, do sentimento dos pais, de não conseguir acompanhar todos os dias as aulas do centro de mídia. Isso vem causando aos pais um transtorno muito grande, porque às vezes os pais têm um celular para quatro ou cinco filhos. Então, assim, não dá para acompanhar tudo. E a criança com baixa visão, como nós sabemos, é uma criança que não consegue visualizar o que está sendo falado, está sendo visualizado no centro de mídias. Então, assim, o tablet, ele veio para somar. A Alexandra até, a PCNP, me falou assim, Ale, você acha que o tablet é a solução? Eu falei, é. A solução é momentânea, nesse momento de pandemia, é uma solução. Por quê? Eu vou, quero quebra a minha câmera aqui para me ensinar vocês a baixarem uma lupa. Vem com uma lupa, se vocês pegarem o de vocês aí. Eu estou sem câmera, mas se vocês pegarem o tablet de vocês, tem uma lupa, lupa terra, que ela não está funcionando, porque ela está invertida, né? Isso é um problema técnico, mas vocês podem baixar uma lupa que vai funcionar do mesmo jeito. Eu baixei no meu tablet aqui uma outra lupa. Entra lá no Google, no Play Store de vocês e baixem uma lupa, tá bom? Então, essa lupa, ela vai ajudar vocês, os alunos, para estar fazendo a leitura de texto e aumentando as telas internas, que ficam maiores, para eles estarem tendo uma boa visualização. Eu estou aqui tentando abrir a câmera e não estou conseguindo. Eu não sei o que é. Nem do computador, só consigo voz, tá? Mas depois, se vocês precisarem, eu vou deixar meu contato. Vocês podem entrar em contato comigo. E eu mando para vocês qual foi a lupa que eu baixei no meu tablet aqui, que é o mesmo de vocês, para que venha aumentar a tela de vocês. Tem uma outra, aí lá no nosso tablet aqui, que eu falo nosso porque é meu também, né? Tem alguns alunos que não são meus alunos, mas são todos alunos da rede, então não são nossos alunos. Tem uma outra... Abrindo o tablet, começa com agenda. Aí tem a agenda que tem lá, está falando do calendário. Então, o aluno pode acompanhar o calendário lá, pode acompanhar o dia da semana, pode marcar as aulas que vai ter. Dentro dessa agenda, ele pode digitar e marcar as aulas que terão, né? Para ele ficar conectado e ficar sempre atento. Tem as apresentações e, se precisar, apresentação de slides também, o tablet também tem suporte para isso. Tem uma parte de assistente. Essa parte de assistente não precisa mexer, é somente se você precisar de fazer alguma outra conexão, alguma coisa, você mexe com essa parte de assistente. Só um minutinho. E se eu estiver falando um pouco rápido também, vocês me corrigam, tá bom? Dá para ver se eu fiz em cima e estiver? Dá para ver? Faça um positivo assim, se está legal. Beleza. Então, tá. Então, esse aqui é o nosso tablet. A solução de muitos problemas. Não são todos, porque todos seriam demais. Mas de muitos problemas, está aqui o nosso tablet para o aluno que tem deficiência visual, baixa visão. Tá? Então, eu comecei aqui. Deixa eu voltar aqui tudo, né? Então, assim, primeira coisa, muito cuidado. Os pais que estão aí, estão ao vivo aí, muito cuidado, porque é uma ferramenta de recurso que vai orientar e ajudar o filho de vocês, tá? O tablet, vocês podem baixar para ele os jogos, podem colocar brincadeiras no tablet, mas evitem de colocar no chão, evitem de passar pano molhado na tela, porque pode danificar a tela. E tem algumas coisas que a Secretaria de Educação não tem como arrumar. Então, se você perder, né? Se você perder essa parte da tela aqui, acabou o tablet para você, tá bom? Então, muito cuidado, muito carinho, porque a gente não sabe quando retornaremos às aulas, né? E também a criança com deficiência, a gente não sabe quando isso vai acontecer, que vai retornar. Então, o tablet vai ser uma ferramenta de comunicação com você e a escola e com o centro de mídia para as aulas, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, você vai subir aqui, terão todos os programas, tá? Vocês perceberam o que eu fiz, né, ó? Ó, voltei aqui, vou subir a tela e vou ter todos os programas, tá bom? Quem nunca ligou o tablet aqui, acho que falaram que ia ter uma... ia ter uma, realmente, essa live, né? Então, é assim. Ligou o tablet, sobe a tela, terão todos os programas. Eu coloquei aqui a agenda, a agenda, a agenda que o aluno pode digitar dentro da agenda, todos os compromissos que ele vai ter na semana, tá bom? Coloquem também, coloquem também, o que vocês vão fazer, coloquem o e-mail da Google, tá bom? Para vocês, que é o e-mail institucional que vocês têm, coloquem ele também, coloca ele para ser ele o comando de vocês identificados, tá? Já está abrindo. Ó, ó, vou abrir aqui a agenda. E aqui vocês podem fazer as anotações no dia de você, no dia da criança, para que ele mesmo venha acompanhar as atividades que ele tem que fazer no dia. Isso também gera um compromisso, porque ele tem que estar no dom, a vida da mãe que está trabalhando, liga para a criança, fala, tu fez a tal atividade? E ele pode falar, ah, não tem atividade. Aí você fala para ele assim, vai lá na agenda e diz o que tem outro. É um roteiro de agenda para ele da semana, das atividades da semana, e colocar para ele fazer e ele acompanhar pelo tablet. O tablet já é a responsabilidade, tá bom? Bom, vamos lá. Oi, professora Alexandra. Oi. A mãe do Arthur, eu não estou conseguindo sair dessa página. Não está indo. Não está indo? Não, está parado nessa página aqui, ó. Então, eu estou aqui, eu estou. Tá escrito, entendi, não está escrito, entendi. Você não tem que dar um comando aí, entendi, clicar? Não, está assim, ó, não sai dessa tela, não sai. Não estou conseguindo. Ai, Marcia, que estranho. O dia que eu fui na escola, coordenadora, terça-feira passada, as duas professoras que me atenderam, ela também não conseguiu sair dessa tela. Aí ela falou que ela ia ficar em casa aguardando, que a escola ia me ligar, para me poder cair no nome, para elas puderem ajeitar, porque não sai dessa tela. Deixa eu só interromper um pouquinho. Márcia, é Márcia, né? Cara, Márcia, o que que acontece? Eu não, a gente, se não está saindo, ficou travado, não tem problema. Nós, na diretoria de ensino, temos o NIT, que é o responsável pelo setor técnico. Entrega o tablet na escola, não sei se a sua escola deve estar aí, algum coordenador. A senhora vai entregar, já que não está saindo. Se eles dão na escola, deve ter Proatec e não conseguiu, não tem problema. Leva de volta, a escola vai levar para a diretoria de ensino, no NIT, e lá eles vão dar assistência técnica e ver o que que aconteceu. Tá bom, então. Obrigada. Tá? Imagina. Desculpa, Alexandra. Oi, boa tarde. Eu sou a Proatec que atendeu a mãe. Oi. Então, e aí nós fizemos todo o passo a passo que o tablet estava pedindo, e ele travou nessa tela. E eu fiquei de tentar ligar para a diretoria, só que na sexta-feira, eu não conseguia telefonar, depois eu telefonei, falei com uma responsável, e aí ela falou da formação. Mas, então, ainda até falei assim, se precisar, eu levo o tablet lá, porque não tinha como eu sair da tela, eu fiquei perdida, não sabia mesmo. Eu não fui antes, porque eu tive um problema de família, aí eu fiquei de licença, e aí eu retornei e já fui trabalhar na vacinação. Tá bom? Mas aí, está vindo de... Tudo bem, não tem problema. É, mãe, fica tranquila, eu te falei. Na segunda-feira, que hoje também já era na segunda, a escola leva para o NIT, que é o setor responsável, pode levar direto no NIT, eu já vou avisar o pessoal do NIT para eles mexerem, para ver o que aconteceu, não sei se algum vírus, eu também não sou muito boa na internet, mas eles vão tentar tirar todas as configurações e reconfigurar, eles que são responsáveis vão fazer isso. Pode levar até lá, que a gente vai tentar resolver para a senhora, tá, mãe? Posso perguntar um negócio? Claro. Será que não é o caso de desligar ou tirar a bateria e recolocar de novo? De ligar e desligar de novo? E ligar de novo? Ou tirar a bateria e depois recolocar de novo e tornar a ligar? Espera aí. Mariângela, você está aí, Mariângela? O que você acha? No caso de tirar a bateria e depois ligar? Se for um problema de sistema operacional, não vai adiantar, eles vão ter que formatar o tablet, eu acho que você vai ter que mandar o NIT para ser formatado, porque teve um problema na configuração, entendeu? Então, a configuração inicial deve ser dado algum erro, e o ideal é o NIT mesmo fazer uma formatação e colocar em ordem de novo. Então, ótimo. Fica assim. Leva para a diretoria na segunda-feira, e aí a gente vai pedir para o NIT fazer a formatação de novo. Obrigada, Mariângela. Marcos. Novamente, desculpa interromper, eu quero só pegar mais uma informação, Alistanda. A dané é sono isso aí. Era tudo de uma vez, de uma vez. Porque como o tablet do Arthur, eu vou levar na escola na segunda-feira, isso vai atrasar alguma coisa para ele ou não? Não, isso é rápido, o NIT está à disposição, tá bom? Tá bom, então. Obrigada, viu? Desculpa. Afina, imagina. Gente, então tá. Tem a parte da calculadora que vocês vão usar, tá bom? O aluno pode usar. O tablet é do aluno, e assim, se não tiver nenhum problema tecnológico, vocês vão estar trabalhando normal, como se fosse um celular normal, tá? Então, tem a parte da calculadora, tem o Google, e tem aqui o centro de mídias, que é o principal aqui, é o centro de mídias, tá? Eu coloquei aqui a minha senha, como professora, mas você vai colocar a senha que você pegou na escola junto com o RA. Se você ainda não tem, se você nunca entrou, você entra em contato com a escola para pegar o RA e a senha, porque é através do centro de mídias que você vai poder, o aluno vai poder assistir as aulas. Tudo bem? Bom, eu quero ir lá para vocês aqui, ó. As configurações. Não me faça nas configurações, se você não sabe mexer nas configurações, procura a escola, o seu Pronatec, para poder ajudar você. Não mexa se você não consegue, porque ele já vem com essas configurações. De repente, você mexe em alguma coisa, aí dá algum problema, aí atrasa alguma coisa para o seu filho, tá bom? Outra coisa aqui também... Deixa eu botar aqui... Outra coisa que tem aqui, você pode fazer uma agenda de contatos, tá? Então, faz uma agenda de contatos para ele, como o seu celular normal. Ele também vai ter essa agenda de contatos, como você tem no seu celular. Isso aqui é dele. Jefferson, quer falar alguma coisa? Oi, professora. Jefferson, por favor. Não? Vou continuar. Não estou escutando, não estou conseguindo. Gente, aí eu vou lá para a lupa, que é a parte que mais interessa para vocês. Os demais são aplicativos, e vocês podem abrir... O aplicativo... Vocês podem ir vendo o que é esse aplicativo, tem um gravador de som aqui, que o aluno que não consegue escrever ainda, que é o caso de alguns alunos, você vai gravar a voz... Está escrito lá, gravador de voz. Você vai gravar a voz do aluno aqui, certo? E depois aqui... Deixa eu parar aqui... Vai sair a voz do aluno aqui, e você pode enviar para o professor. Atividade com áudio. O aluno que tem baixa visão é utilizado muito áudio, não sei como funciona nas escolas regular, mas aqui vai sair a sua voz. Tá? Isso foi o teste que eu fiz, tá bom? Então, esse gravador de voz é muito interessante também. Por quê? Porque o aluno vai poder fazer as atividades dele através da gravação de voz e encaminhar para o professor da sala de aula, caso seja uma leitura, caso seja alguma dinâmica, tá bom? Aí nós temos aqui também... Tem as fotos, tem fotos que você pode colocar aqui, ele pode colocar, tirar foto, registrar. Tem a câmera frontal e a câmera de trás aqui, que você pode também, né? Pode ser utilizado. Tem alguém erguendo a mão, mas não está falando. Quando puder, abre o microfone e pode falar. Tá, Jefferson? Aí, vou falar... Oi. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. É... Eu sou aluno, eu sou aluno, e eu acho que eu consigo... Eu acho que... Eu poderia ajudar as pessoas que estivessem com o tablet travado. Ah, tá. Então, depois, no final, eu pego o seu contato, tá bom? Não, o meu tablet não está travado. É. É que, tipo, assim, só se o seu tablet dá a pessoa travar, ou do aluno, é só ficar apertando o botão de... O botão do volume de mais e o botão de desligar, porque aí ele vai desligar automaticamente, aí é só você ligar ele de novo. O meu já aconteceu isso, e eu fiz isso, e funcionou. Ah, tá bom. Então, para quem está com o tablet travado, é apertar o botão de desligar e o botão de mais, é isso? Uhum. Tá bom. Obrigado pela dica, tá? Qual o seu nome? Jefferson. Jefferson. Obrigado pela dica, Jefferson. De nada. Tchau. Tchau. Temos aqui a lupa. Você vai baixar uma lupa, tem lupa que você pode baixar, normal, porque essa lupa que vai ajudar você na leitura, vai ajudar o aluno na leitura, tá? Deixa eu abrir aqui a minha. A minha é Magneifer. Eu baixei essa lupa aqui, deixa eu só abrir para vocês. Esse aqui é um joguinho, tá? Então, através da lupa, o jogo teve um zoom de 50%. Tá bom? A lupa terra que tem lá, ela não está funcionando. Ela está toda ao contrário. Você não vai conseguir, o aluno não vai conseguir ler. Então, você pode baixar você mesmo, pai, mãe, pode baixar a sua própria lupa para você poder fazer a leitura. Tá bom? Vou voltar lá. Bom, aqui eu tenho uma outra coisa também para vocês. Aí tem o Google Maps, tem o Messenger, tem a minha escola, minha escola. Você vai também utilizar o RA do aluno e a senha para você acompanhar o desempenho do aluno, você que é pai e mãe, e acompanhar se ele está realizando as atividades ou se ele não está realizando as atividades. A minha escola também, a sua escola, pode entrar em contato com você através da minha escola, deixar recado para você, pai e mãe aqui, avisando de como está o aluno em sala de aula. Então, você pode abrir aqui, você que é pai e mãe, para você poder fazer esse acompanhamento, tá? Eu não sou cadastrada, se você é responsável, pede para a sua escola cadastrar você como responsável por essa parte, por essa parte, por esse aplicativo, para você ficar a par de todas as coisas que tem que ser feita para o seu aluno. Tá bom? Aí aqui, aqui tem o Teams, já tem o aplicativo do Teams, então, se tiver reunião, se a professora da sala marcar uma reunião, já tem o aplicativo, é só você entrar, tá bom? Que você vai conseguir. E aqui embaixo, peraí, só um minutinho, tem o Voices, que é o leitor de tela, tá? O Voices, ele vai ler tudo que você... Na minha experiência, a maneira mais rápida de produzir... O Voices, ele vai ler, quando você... Ele vai ler todos os textos, ele vai ler todos os textos para você, que você colocar nos seus arquivos. Então, a professora mandou um texto para o aluno, mandou alguma atividade, você salva, ativa o Voices e ele vai fazer a leitura para o aluno, tá? Eu tinha falado de colocar um outro aplicativo chamado NVDA, mas o governo do Estado mandou para nós, a Secretaria de Educação do Estado mandou para nós, já com o aplicativo Voices, tá? Que é melhor do que o NVDA. Então, abriu o tablet, colocou na parte de arquivos, colocou na parte de arquivos e tá aqui em cima. Quando você abre o Voices, já vai ter o arquivo. Eu coloquei esse texto aqui para mim ler, mas aqui em cima tá a parte de arquivos, ó, aqui, nessa parte aqui, que você vai salvar, o aluno vai salvar e vai colocar aqui e aqui ele vai fazer a leitura de todos os textos. caso o aluno não queira ouvir a voz, ele, por isso que tem a lupa, aí você aciona a lupa e a lupa vem para fazer essa leitura para você. Tá bom? Bom, não tem muita, você pode baixar o WhatsApp, tá? Para o seu aluno, você pode baixar o WhatsApp, você pode baixar o aplicativo que você quiser, desde que você monitore e que você tome cuidado. o tablet é seu, tá bom? O tablet só passa a deixar de ser seu quando você sai, quando o aluno sai do ensino médio, aí o tablet é recolhido, volta para a escola origem. Quando o aluno, ele é remanejado de uma outra escola, aí uma escola entra em contato com a outra para falar, olha, esse aluno está levando o tablet, ele já tem o tablet lá, tá bom? Então, assim, o importante, o mais importante é o quê? A lupa que você vai baixar, tá bom? O centro de mídias, que você vai, você agora, o aluno tem condição de estar assistindo às aulas porque tem o centro de mídias, tá? A lupa eletrônica e o Voices, que é o prato, o carro chefe, o prato cheio aí para você poder fazer leitura caso o aluno não saiba ler, tá bom? Vocês têm alguma dúvida, quer que eu fale mais alguma coisa? Não tem muita novidade, tá? Não tem, ah, é uma coisa extraordinária, não. Geralmente, as crianças que são baixa visão, todo pai já tentou comprar um tablet e dar na mão da criança, né? E tem uns que dão o celular, outros compram o tablet e sabem que com o tablet e com a lupa vai aumentar muito a disposição de visualizar o que está sendo falado, né? Então, não tem novidade, não tem segredo, tá? São esses três aplicativos, o Centro de Mídia, o Voices e a lupa que precisa estar no seu computador, no seu tablet, tá bom? Baixem a lupa, porque a lupa terra não está funcionando. E é só isso, tá bom? Alê? Deixa eu só complementar aqui. Material ampliado, o pai, aluno que estiver nos assistindo, ele não vai ser mais disponibilizado, o governo do estado não vai mandar mais aquela prova ampliada, não recebe mais, nem o material, por exemplo, aprender sempre, os cadernos de aluno, tudo vai ser pelo tablet. Aí o aluno vai escolher basicamente entre dois aplicativos, que é o lupa ou então a leitura de tela. Mas esse material, por isso que ele forneceu o tablet para não precisar mandar mais material impresso, não chega mais. Às vezes tem coordenador também perguntando, vão ser duas levas de tablets, nós entregamos a primeira leva agora e vamos aguardar o governo do estado mandar a segunda parte. Assim que chegar a segunda parte, nós vamos disponibilizar de novo para as escolas. Agora a gente priorizou alguns casos, então por isso que recebeu essa primeira leva a alguns alunos, mas temos uma segunda leva para chegar. Aí se alguém tiver alguma dúvida, acho que Eliane, Eliana, pode perguntar, Eliana. Olá, boa tarde. Boa tarde. Então, eu sou a professora Eliana, sou da escola Maria Expedita, eu tenho um aluno de sétimo ano de baixa ilusão. Deixa eu ver se eu entendi. Então tudo, porque ainda não estou tendo contato com esse aluno, com essa aluna ainda, que é uma aluna, né? Uma menina, uma adolescente, não estou tendo contato com ela, mas só para ter a dúvida. Tudo que eu estou trabalhando com meus alunos, via WhatsApp, tudo que eu fizer de atividade, eu vou tentar entrar em contato com essa aluna, tudo vai ser disponibilizado, ela vai ter as informações que eu passo com meus alunos no normal, né? Nas aulas normais, essa aluna vai ter acesso. Assim, ela vai conseguir no WhatsApp, né? Por isso que é bom, quando você entrar em contato com a mãe, a sua aluna é a Emanuele, do Maria Expedita, né? Isso. Isso. A Emanuele, ela é visão monocular, e a outra visão dela, ela está perdendo por conta do câncer, né? Eu dei aula para ela. Sim. E tudo que você puder passar para ela, por isso que eu te peço para a mãe baixar o WhatsApp, tudo que for pelo WhatsApp, ela não precisa, vai ter o leitor, ela aperta o Voices lá e o Voices vai dar devolutiva para ela de leitura. Ah, entendi. Aí, se você precisar baixar, você precisa baixar livros, se os pais precisarem baixar livros, baixem os livros também em PDF ou em doc, porque o Voices faz a leitura, tá bom? Ah, entendi. Então, só para finalizar, para tudo que eu tiver que fazer com meus alunos, eu posso disponibilizar para ela. Mas é assim, mas eu vou ter que entrar em contato com a mãe, com o responsável da Emanuele, conversar com ela para ver se eu preciso adaptar alguma coisa de atividade com ela, referente a ela. Ah, mas eu entendi. Dá para baixar o WhatsApp, dá para baixar... Se de repente eu fizer uma atividade no Google Formulário, ela consegue acessar, coisa assim, né? Ah, entendi. Ah, sim. Ah, tudo está bom, então. Só isso. Obrigada. Ela tem acesso a todos os formulários, ela tem acesso ao Classroom, então tudo que você quiser, ela consegue por aqui, tá bom? Ah, tudo está bom, então. Tá, muito obrigada pela informação. Obrigada. Alguém tem mais alguma dúvida? Gente, ó, vai ficar à disposição, as escolas que estão presentes, fica à disposição, se precisar me chamar para alguma eventualidade, pode me chamar ou chama a minha PCMP, a Alexandra, né? E ela entra em contato comigo. Se vocês precisarem que eu vá até o aluno também na escola para dar esse suporte também, estou à disposição para isso, tá bom? Isso. E qualquer dúvida, que eu nem falei, quando for mais técnico, que nem no caso dessa mãe, que travou, o tablet travou, a gente, que eu falei, o NIT está lá à disposição para mexer também nessas partes técnicas. Então, é só me procurar no Núcleo Pedagógico, pode me ligar lá no Núcleo, eu estou de terça, quarta e quinta presencial, então, é o 45478595, é o meu ramal na diretoria de ensino. Então, se alguém tiver alguma dúvida, ou muitos coordenadores têm o meu contato, porque eu estou em todos os grupos, é só nos procurar, que a gente vai dar toda a assistência para os pais e para os alunos. E aí, eu falei, às vezes, ficou dúvida, agora, nesse momento, não lembrou? Ou vai surgir depois? Ah, terminei a formação agora, mas surgiu tal dúvida. Só nos procurar.